O Manuel pergunta, inclusive, sobre um assunto que a gente ia falar sobre um pouquinho mais adiante aqui na conversa, que é sobre concurso público. Pronto, concurso público. Concurso público, eu estou garantindo aqui a vocês, Nova Rucense, que foi um compromisso meu de campanha e é mais um compromisso que eu vou cumprir com vocês. A gente já está fazendo o levantamento dos cargos que nós vamos colocar para o concurso público e até o final do ano, eu espero aí que os Nova Rucense estejam se preparando para que seja feita a lei. Desculpa, me mostraram aqui uma informação, mas eu queria só ressaltar a questão do concurso público. A população pode estudar que a gestão de todos vai lançar um concurso público aqui para Nova Russas, mais de 12 anos, se eu não acredito, de espera, do último concurso público, 15 anos, 15 anos... 2007, exato. 15 anos do último... Penúltimo ano da última gestão do Acaso. Pronto, então dentro da minha gestão, para fechar o quadro de cumprir todas as nossas propostas na época da campanha, o concurso público também vai sair. Certo, eu faço uma pergunta em relação ao concurso público, até dentro de algo que eu já falei aqui no programa e algumas vezes já fiz alguns comentários a respeito, que é sobre o tempo do concurso, né? Quando é que ele vai sair? É no ano que vem? É ainda esse ano? Não, até por conta do período eleitoral, que não pode, né? Se for por parte do período eleitoral, ele tem que sair até março do próximo ano. Sair assim, pessoas fazendo provas, saindo resultado. Então, provavelmente, dezembro seja o concurso público aqui de Nova Russas, para dar tempo para fazer todas as etapas, porque tem um período de recurso e tudo, para que a gente possa estar nomeando até março as pessoas que passaram no concurso público de Nova Russas. Agora, prefeita, não era possível fazer esse concurso antes, não? Por que no último ano da gestão? Porque eu precisava, primeiro, Luiz Augusto, é muito simples essa sua pergunta, porque, não, de justificar, porque eu assumi o município, Luiz Augusto, com férias em atraso, com vários fornecedores também, só no meu primeiro ano eu paguei 5 milhões de folha de 2008, servidores atrasados de 2008, contratos atrasados de 2008, 5 anos de férias vencidas, inúmeros fornecedores também para receber pagamento. Então, eu tinha que estabilizar as contas do nosso município, para que a gente pudesse fazer um levantamento das necessidades. Eu tinha que conhecer também, como gestora, as necessidades de vagas dentro do nosso município. Foram criadas outras secretarias, foram ampliados outros serviços. Você vê aí o reajuste do próprio piso dos enfermeiros. Tudo isso tem que ser pensado e analisado, porque o concurso público não é o contrato temporário, que quando chega em novembro, que precisa se pagar o 13º de todos os servidores da gestão, se não a prefeita é, se não a prefeita é, se não a prefeita é, povo, gente, ufa, vocês me atrapalhem quando vão me mostrar essas informações. Se não a prefeita, ela não consegue estabilizar as contas da prefeitura. Então, assim, eu fiz todo o levantamento das necessidades, para que a gente pudesse pagar de forma correta os servidores. Quando a gente faz o concurso público, todo mundo sabe que servidor tem direito a férias, tem direito a 13º, tem um custo para o município. Então, tem que ser feito com muita responsabilidade para não causar um problema, nem para a gestão atual, nem para as próximas gestões. Lávão, você hoje teria necessidade, aproximadamente, de quantos funcionários efetivos, hein, prefeito? Ou não dá ainda para saber desse cálculo? Eu não tenho como te responder. A gente está fazendo esse levantamento, até por conta também das novas secretarias que a gente criou, da necessidade da ampliação do serviço, principalmente na saúde e na educação, que o recurso da educação é um recurso mais garantido, que não há também uma mudança tão brusca, né? Esse ano é que foi uma surpresa, realmente, essa retirada aí de recursos, a devolução de recursos. Mas, as contas da educação são sempre contas mais saudáveis e mais estáveis. E aí, eu não tenho como te responder hoje quantas vagas a gente vai lançar, mas, com certeza, de uma forma muito coerente, a gente vai estar lançando o concurso público e com as vagas que não vão trazer nenhuma desestabilidade financeira para o nosso município. E para chamar quem passar, né? Com certeza, chamar quem passar, que esse é o propósito do concurso público, né?